Música Boa tarde, projeto que arrecada mechas de cabelo de voluntários para a confecção de perucas que serão doadas a pacientes pediátricos com câncer vem se espalhando por outras instituições de Porto Alegre. No Hospital Santo Antônio, 80 funcionários se inscreveram para doar. A estudante Lara ficou emocionada quando comentou sobre a doação em benefício do Instituto do Câncer Infantil. Ela foi voluntária na campanha Eu Curto, Eu Corto, no dia 20 de julho, Dia do Amigo, no Shopping Total em Porto Alegre. Desde aquele dia até hoje, a parceria entre o Instituto e a ONG Cabelaço ganhou adeptos. O espírito solidário se propagou. Este é o caminho. Hoje, os funcionários do Hospital da Criança Santo Antônio promoveram força na peruca. A gente trabalha aqui, a gente vê como as crianças realmente precisam desse apoio e como o meu cabelo é grande, aproveitando. Eu acho, fiquei muito emocionada, eu gostei muito da ação e pretendo participar mais vezes. A ação é uma parceria entre o Hospital Santo Antônio e as ONGs Cabelaço e Doutorzinhos. Cabeleireiros voluntários cortaram as mechas que serão doadas para a confecção de perucas para os pacientes de câncer da instituição. A entrega acontecerá em outubro, no dia da criança. Faz muita diferença, né, porque tu sente a vaidade volta, né, porque normalmente quando tu perde o cabelo, a vaidade some. A ação, ela tem uma importância além do que aparenta, né, tem uma importância de sentimento. A perda dos cabelos para as nossas crianças, que a gente convive com elas no dia a dia, né, acompanha todo esse processo do diagnóstico até chegar nesse processo, é uma coisa muito dolorosa e às vezes a gente não dá tanta importância, né, nessa questão do, ah, o meu cabelo é tudo para mim, né, então a gente tem que começar a trabalhar pelo outro lado. O cabelo não é a coisa mais importante, né, mas ele tem sim uma questão da autoestima que mexe muito com a questão das crianças. A gerente do Hospital da Criança Santo Antônio explica o objetivo da campanha e convida os demais funcionários da Santa Casa a aderir. Nós somos um centro de câncer dos maiores no estado em pediatria, então nós temos muitas crianças que passam uma fase do seu tratamento fazendo quimioterapia e perdem os cabelos. Então, por que não fazer a ação em primeiro lugar mobilizando os próprios funcionários da instituição? Canoas realizou neste fim de semana a primeira conferência de saneamento ambiental. A participação de representantes da comunidade ajuda a elaborar o planejamento do setor. Questões e dúvidas levantadas por moradores de Canoas foram debatidas na conferência. O objetivo? Melhorar o saneamento ambiental do município. Paulo Roberto é um dos representantes da comunidade. Hoje a gente nota que existe uma preocupação muito grande, né, de todos nós com o saneamento básico. Então a gente está discutindo as melhores formas para chegar à melhor captação de água. No Brasil, a lei de saneamento básico determina que todas as prefeituras têm a obrigação de elaborar um plano para o setor e assim melhorar seu abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem pluvial urbana. Nós fomos uma das 12 cidades com mais de 100 mil habitantes que conseguiu ter, no ano passado, decretado o Plan Sabe, que é o Plano de Saneamento Ambiental Municipal, que era uma prerrogativa, uma exigência da lei 11.445, de 2007, que obrigava os municípios para terem acesso a recursos públicos de financiamento, a programas públicos, de terem instituído o seu Plano Municipal de Saneamento Ambiental. Para o especialista, encontros como esse ampliam o debate e a busca de soluções para os desafios que o país ainda enfrenta no setor. O Brasil, hoje, atendendo as novas legislações, que é a Política Nacional de Saneamento e a Política Nacional de Resíduos, está numa fase de tentar virar a página no que diz respeito ao saneamento básico. Nós temos aí, hoje, na implementação dessas políticas, grandes desafios. Quer dizer, nós colocarmos o saneamento na era do planejamento, um planejamento objetivo que possa, para ser cumprido, para ser acompanhado pela sociedade. A capoeira como inclusão e diversão é o que você vai ver no quadro Tempo do Esporte desta segunda-feira. A repórter Clarissa Lima foi conferir um projeto realizado desde 2010 na região metropolitana de Porto Alegre. Através desta atividade, reconhecida mundialmente como patrimônio cultural do Brasil, a Liga Metropolitana de Capoeiras de Gravataí vem ensinando estudantes da periferia da cidade. Atividades culturais, pedagógicas e esportivas são desenvolvidas em escolas da rede municipal. Bom, não perca a reportagem que vai ao ar na segunda edição do Jornal da TV, às 7h30 da noite. Veja a seguir. Novo Hamburgo realiza aula aberta de violino.